Olha só, cara, o nosso desafio, eu já falei isso, essa galera tá ciente, o nosso desafio é muito grande porque nós estamos lidando, nós somos uma polícia federal, polícia penal federal, então nós estamos lidando com parlamentares de todos os estados. Então, são 513 parlamentares, é um caminho mais difícil do que você regulamentar um estado onde aquele cara tem muita influência no estado X, entendeu? Então, por isso até que muitos colegas, muitos estados já estão com a polícia regulamentada. E aí você fez uma observação, uma convocação, um comentário muito importante, irmão, eu te agradeço de você ter tocado nesse ponto. Temos aproximadamente 200 mil inscritos no concurso do DPEM, o concurso do DPEM. DPEM é uma coisa, Polícia Penal Federal é outra. O DPEM vai continuar fazendo política pública nacional, política pública penitenciária. A Polícia Penal Federal é uma nova polícia, é uma nova carreira, um novo departamento. Um novo órgão. Um novo órgão, irmão. Então, quantos inscritos vão ter no concurso da Polícia Penal Federal, irmão? Eu te garanto que muito mais do que 200 mil é a sua oportunidade de entrar no DPEM nível médio, um salário mais baixo, menos atraente, para vir para cá, ser transformado na Polícia Penal Federal. Se hoje nós temos 200 mil inscritos, são 200 mil famílias, cara. Se você bota aí uma conta vezes quatro, são 800 mil pessoas. Se, porra, não vou nem dizer 10%, se 1% da galera que está inscrita engajar com a causa, são 2 mil pessoas na rede social compartilhando conteúdo, pedindo, convocando, cobrando o Presidente da República, cobrando o Deputado, cobrando o Ministro da Justiça, cobrando a Direção-Geral do Departamento. Lógico que vocês estão focados na aprovação, eu acho que está certo. O Gilvan, na representação sindical, está focado ali, eu aqui na minha comunicação, mas nós todos juntos, nós somos invencíveis. É nesse ponto que nós vamos fazer o negócio acontecer. Então, Gilvan, muito importante, convoque, marque o arroba do Depem. Não cobre só pelo concurso, cobre pela regulamentação, porque assim que você chegar aqui, você vai ficar puto se houver uma negligência estatal, se você ver o teu colega que passou na outra carreira ganhando mais do que você, tendo mais atribuições que você, mais condições que você. Então, irmão, para mudar o Depem, sair desse ambiente de Depem e entrar numa Polícia Penal Federal, do novo departamento é outra coisa, não é mais Depem, é uma Polícia Penal. Precisamos desse engajamento, precisamos mostrar a nossa importância. Quando você fala sociedade segura, cara, é a primeira vez na história desse país que vai ter um órgão de segurança pública para cuidar e tomar conta e fazer a diferença no sistema prisional, no sistema penal brasileiro. Não adianta ter um código penal, não adianta ter uma lei de execução penal onde o Estado negligencia, só cria uma norma, cria uma regra e fica só mais preocupado em assistencialismo do que combater o crime organizado. Irmão, por favor, cara. Tá. Pessoal, a gente fala muito, né? PPF, PPF, está muito em voga agora, né? Os concursos para as carreiras federais, né? Mas eu tenho um termo que eu gosto de falar, até como representante de classe, tá? Eu prefiro tirar um pouco. Ah, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal, Polícia Ferroviária Federal. Eu quero tirar um pouco desse contexto e falar Polícias da União, tá? Toda vez que vocês forem fazer um concurso ou expressar a vontade de ter um cargo público federal, fala assim, eu quero as carreiras das Polícias da União. Diga assim, eu vou ser um policial da União. Isso é mais isonômico, isso dá mais valorização, isso traz... Mais autoridade, irmão. Isso, isso traz o ciclo completo da segurança pública. Eu sempre disse que com a aprovação da Polícia Penal no âmbito do artigo 144, fechou o ciclo, o ciclo da segurança pública. A gente vai lá da Polícia Militar, da Polícia Investigativa, tá? E fechamos com a execução penal, que é muito grande. Meus amigos, o campo de atuação da Polícia Penal, de sua importância para a segurança pública, é gigante. Eu falo sem medo de errar. É gigante. E foi muito esquecido. Graças a Deus, eu digo que em 2019, repito, foi corrigido um erro histórico. Assim, fortaleceu a segurança pública do país como um todo. E eu peço, eu peço encarecidamente a vocês, que precisamos do apoio de todos, da sociedade. Eu falo como representante sindical, mas eu tenho que pedir isso, né? Eu sei que a gente tem que passar no concurso, vocês aí estão ansiosos, mas se vocês não lutarem, também não fizerem a parte de vocês, vocês vão vir para uma instituição fraca, desvalorizada. E não podemos permitir isso. Queremos uma polícia forte, gigante, com isonomia, entre as outras.